Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da pesquisa da Paraná Pesquisas. Olha que coisa bacana, né? A Paraná Pesquisas chegou pra desmentir a Coaeste. E pra quem tem alguma dúvida, né, os petistas estão dizendo por aí não que a Paraná Pesquisas é vendida, que não sei o que lá, mas a verdade é a seguinte, nas eleições de 2022, a Paraná Pesquisas acertou muito mais do que a Coaeste no final das contas, né? Ela também previu a vitória do Molusco, infelizmente, e nesse caso estava certa, né? Foi a que chegou mais perto do resultado final. Então a Paraná Pesquisas é uma boa pesquisa, e o que ela está dando aqui não é nenhuma novidade. Bolsonaro ganharia de Lula nessa eleição. Como eu falei no vídeo anterior, eu falei que Bolsonaro, na verdade, eu gostaria que Bolsonaro adotasse algumas posições mais moderadas, né? Que ele abrisse mesmo o jogo contra a Rússia, que ele trouxesse alguém mais de centro pra vice-presidência, você acha que seriam coisas boas que ele poderia fazer, mas a verdade é que ele não precisa fazer nada. Ele tem toda a condição de ganhar a eleição de 2026, e é o que mostra que a pesquisa, olha só, 38,8 contra 36 do Lula, né? É lógico, o pessoal coloca isso aqui como um empate técnico, mas é uma situação muito favorável pro Bolsonaro. Vamos entender isso daqui, que tem uma série de números interessantes nessa pesquisa aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Lula em A Picanha Perdida, Movimento dos Trabalhadores sem BMW e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paraná Pesquisa lançou essa pesquisa agora. Na verdade, foram três pesquisas que eles lançaram. Uma pesquisa sobre o cenário eleitoral de 2026. Ou seja, são várias pesquisas, na verdade, considerando vários cenários, inclusive o cenário em que seria Bolsonaro versus Lula. Ah, mas Peter, mas o Bolsonaro está inelegível. É verdade, o Bolsonaro está inelegível. Mas lembra que a essa altura do campeonato, lá na eleição passada, o Lula também estava inelegível. E ele acabou sendo desinelegibilizado e acabou concorrendo na eleição. Então, tudo pode acontecer, né? Aqui no Brasil, essa coisa de segurança jurídica é um mito. É uma coisa que só existe na cabeça das pessoas, né? Ninguém leva a sério. O STF muda as decisões dele o tempo todo. E para quem acha que o STF jamais tornaria Bolsonaro elegível, eu já dei a dica, né? Eu já falei aqui. Depende da economia. Se a economia tiver mais ou menos, eu concordo. O STF não vai voltar atrás, não vai deixar Bolsonaro ser eleito. Mas, se a economia estiver cambaleando, se a coisa estiver ruim, pode ser que a galerinha lá do andar de cima, a elite aristocrática socialista de Brasília, fale, pô, pensando bem, né? Bolsonaro não era tão ruim assim, né? Tinha o Paulo Guedes e não sei o que lá. Então, no final das contas, eu não sei não, hein? Eu acho que tem chance, sim. Não vou dizer que é uma grande chance, não vou dizer que é certeza, mas que tem uma chance do Bolsonaro estar elegível na eleição de 2026, certamente tem. E voto ele tem também, né? Bom, o que deu a pesquisa aqui? Na pesquisa... Vamos ver a pesquisa direto aqui, né? São vários cenários que eles pesquisam aqui, né? Aí, primeiro, eles fazem a pesquisa espontânea. Não, a espontânea está mais aqui para cima. Aqui, a pesquisa espontânea, que é sem falar o nome das pessoas, né? Aí, o Lula aparece na frente, pelo motivo óbvio que o Lula é muito mais falado do que Bolsonaro, porque ele é o atual presidente, né? Os outros nomes todos aparecem com nada, mas, na verdade, a maior parte das pessoas responde com não sabe ou não responde em quem que vai votar em 2026, né? Agora, a pesquisa estimulada, essa sim que dá o resultado interessante. Ou seja, mostram para o entrevistado algumas opções, né? No caso, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Eduardo Leite e Helder Barbalho. Nesses aqui, em quem você votaria, a maior parte, 38,8, votaria no Bolsonaro. Apenas 36% votaria no Lula, né? E os outros aqui têm pouca chance, não chegam nem perto, nem fazem diferença. Uma coisa importante é você notar que a distância aumentou, tá? A diferença em março era 37,1% para o Bolsonaro e 35,3% para o Lula. Agora é 38,8% para o Bolsonaro e 36% para o Lula. Por que isso? O Lula cresceu aqui 7 pontos percentuais, o Bolsonaro cresceu 17 pontos percentuais. Ou seja, cresceu bem mais a preferência pelo Bolsonaro do que pelo Lula, né? Isso daqui certamente foi resultado de alguma coisa que diminuiu o número de brancos e nulos. De março para cá, Bolsonaro está ganhando terreno nisso daí, né? Então, excelente notícia isso daqui. Eles têm a distribuição aqui por sexo, por... Enfim, mas não faz muita diferença isso daqui, não, né? Agora, outra situação que também mostra um empate técnico. Lula e Michele Bolsonaro. É empate técnico, tá? Porque a diferença é de dois pontos percentuais. Então, tá aqui 33% a Michele Bolsonaro, 36,6% o Lula. Isso aqui é empate técnico. E lembra, né? A Michele Bolsonaro, em princípio, nunca concorreu ao presidente, né? Então, ela tem ainda um potencial grande de crescer aí. E aquilo que eu falo para vocês, ela tem um potencial grande de angariar votos, mesmo entre as pessoas que não gostam do Bolsonaro. Por quê? Porque ela é mulher. Aquelas desculpas tradicionais da esquerda, de misoginia, de racismo e de sequelar, não colam muito com ela, justamente por ela ser mulher, né? Então, é o que eu falo para vocês. Eu, sinceramente, acho que a pessoa do lado do Bolsonaro que tem mais chance é a Michele. Tarcísio também vai muito bem, a gente vai ver adiante, né? E a gente vai ver também que, mesmo que o Lula resolva fazer o mesmo truque, ah, então vou mandar a Janja. É, não vai ser muito bom, mas isso é outra pesquisa entre as primeiras damas, né? Então, Michele com o Bolsonaro, altamente competitiva também. Outro cenário que eles fazem aqui, ah, não, tem mais um detalhe aqui também, ó. O comparativo com a última eleição, né? O Lula cresceu 0,6%, então de 36% para 36,6%. A Michele cresceu 2,1%, cresceu pra caramba, né? Diminuiu muito a diferença em relação ao Lula de março pra cá. E quanto mais tempo for passando, quanto mais protagonismo que a Michele for tomando nos comícios e coisa e tal, for aparecendo mais como ela candidata, eu tenho certeza que vai engolir o Lula e cuspir ele fácil. Bom, tem mais aqui, ó. Fizeram uma outra aqui com o Tarcísio. O Tarcísio já fica mais atrás, mas de novo, é o que eu falo pra vocês. O Tarcísio é pouco conhecido fora do pessoal bolsonarista, que conhece bem o Tarcísio, e do pessoal de São Paulo, que também conhece bem o Tarcísio. O resto do país, o resto do Brasil, conhece pouco o Tarcísio ainda. Essa história aqui pode mudar no momento que começar a campanha eleitoral, né? Então, eu acho que o Tarcísio tem, sim, muita chance na campanha eleitoral. Tanto que a gente vai ver aqui que o pessoal do Lula acendeu o alerta de risco de derrota em 2026, exatamente pro Tarcísio de Freitas. Porque o pessoal tá fazendo a mesma leitura que eu tô fazendo aqui, ó. Olha só, o Lula, de novo, cresceu pouquinha coisa, de 36,2 pra 36,9. Ou seja, cresceu 6 pontos percentuais aqui, enquanto o Tarcísio cresceu 2,3 pontos percentuais aqui, ó. De 23,3 pra 25,6. O Tarcísio cresceu bem. À medida que o tempo vai passando, à medida que a mídia fala mais do Tarcísio, a tendência é ele ir subindo nessa pesquisa. Então, ele tem uma chance grande, sim. Em 2026, o pessoal do Lula já percebeu esse problema, né? De novo, eu ainda acho que o maior pesadelo pra eles é a Michele. Mas o Tarcísio também tem uma chance muito grande de ser, né? E a Michele tem aquele problema, eu não sei se ela vai querer, né? Se ela vai topar ser candidato, porque você sabe, ser candidato traz também toda uma série de outros problemas, né? Você vai ser xingado, você vai ser exposto, vão te xingar de coisa justa e de coisa injusta, vão inventar histórias sobre você. É uma coisa que é complicada, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Outras opções. Ronaldo Caiado, não emplacou, tá atrás até do Ciro Gomes. Então, é o que eu falo pra vocês. Ronaldo Caiado, se o Bolsonaro virar e falar, não, esse é meu candidato, Ronaldo Caiado, eu acho que ele tem chance, sim, tá? Porque aí muito bolsonarista vai votar no Caiado, eu inclusive. Então, eu acho que ele tende a crescer aqui. Mas por ele mesmo, cara, não tem nada, ninguém que chegue nem perto, nem da Michele, nem do Tarcísio de Freitas, né? E outro aqui, ó, Tereza Cristina. Tereza Cristina seria o outro nome, né, do lado da direita que poderia unir a direita. O papo da união da direita. Vamos unir a direita em torno da Tereza Cristina. De novo, se o Bolsonaro apontar o dedo pra ela e falar, ó, ela é minha candidata, a coisa muda de figura. Mas se você olhar aqui pelos méritos próprios dela, não vai muito longe, não. Não tem o que precisa pra ganhar uma eleição, né? Ratinho Júnior, mesma coisa. Ficou melhor do que o Ciro Gomes, né? Já tem uma popularidade um pouco maior, até porque o Ratinho Júnior... Ele tinha programa na televisão, né? Ou é o pai dele? Eu não sei quem é que é o... Mas, enfim, ele já é uma pessoa mais conhecida, né? Mas ainda assim, olha a distância, né? Tarcísio tá bem lá na frente. Michele Bolsonaro tá bem lá na frente. E teve outra aqui que foi com o Romeu Zema. Eu acho uma pena, uma injustiça danada com o Romeu Zema. Eu gosto do Romeu Zema, eu gosto do estilo dele. Ele tem a visão que eu acho que é a mais importante pro Brasil, que é cortar despesa estatal, diminuir o Estado, Estado pequeno e coisa e tal. Mas a verdade é que parece que ele não empolgou muito o resto do pessoal, né? É o que eu falo pra vocês. Eu, particularmente, não sou muito focado na pauta de costumes. Não há... Do meu ponto de vista pessoal, é economia, economia, economia. Agora, eu reconheço que o Brasil, cara, a população brasileira, tem esse calor pela pauta de costumes, né? Quer muito isso. Então, talvez por isso que o Romeu Zema esteja ficando mais pra trás aqui também. De novo, se o Bolsonaro apontar e falar esse cara aqui é o meu candidato, a coisa muda de figura. Mas, em princípio, por mérito próprio, parece difícil a essa altura, né? Teve mais alguma coisa aqui? Que, assim, teve simulação de segundo turno, né? Se fosse só Bolsonaro e Lula. E aí, também, Bolsonaro ganha com alguma folga aqui. E, inclusive, aumentando essa distância. Se você reparar aqui, começou em agosto de 2023, o Lula na frente. Assim, a escolha é só entre essa. Bolsonaro ou Lula? Não tem mais nenhum outro candidato. O Lula começou ganhando em agosto de 2023. Janeiro de 2024 já deu empate técnico aqui, mas Lula numericamente à frente. Em março, deu Bolsonaro na frente, mas só um pouquinho à frente. 41,7 a 41,6. Agora, o Bolsonaro já começou a descolar. Ainda está pequeno, ainda é apertado aqui. Mas, Bolsonaro já está ficando mais na frente nisso daqui. E, à medida que o tempo for passando, que as tragédias do governo Lula forem se somando, meu amigo, se preparem, né? O Lula não tem chance em 2026. Teve aqui também... Aqui, ó. Lula e Michele Bolsonaro. Olha que beleza. Dois pontinhos... 1,9 ponto de diferença. Pô, Michele janta isso rápido. E tem mais Lula e Tarcísio de Freitas. Também pequena diferença, que é o 41,7 a 36,6, né? Então, de novo, tem realmente uma boa possibilidade aí. Nessa pesquisa mostrou aí que o bolsonarismo tem três candidatos muito fortes. O próprio Bolsonaro, se ele conseguir ser elegível. Se não, a Michele Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. Cara, isso é um latifúndio de possibilidades. Pensa, quem que o Lula tem? O Lula não tem ninguém, meu amigo. Não adianta botar o Haddad. O Haddad não chega nem perto desse pessoal. Então, o Bolsonaro tem um monte de opções para 2026. Isso é muito bom, né? E, além disso, o pessoal do Lula já sentiu aqui. PT acende o alerta com risco de derrota do Lula em 2026 para o Tarcísio de Freitas. Então, você pode saber que daqui pra frente a gente vai ver muita mídia socialista aí batendo no Tarcísio. Eles já estão com medo do Tarcísio. E teve também a parte do desempenho do Lula que está cada vez pior, né? A Coeste tentou dar uma melhorada, dizendo que os gaúchos gostavam do Lula e coisa e tal. Mas o desempenho do Lula é ruim ou péssimo para 38% dos gaúchos. Está piorando a situação lá. Essa aqui foi uma outra pesquisa divulgada agora, no dia 23. Enfim, e teve uma outra pesquisa feita pela Paraná Pesquisas também entre a Michele e a Janja. Por quê? Porque eu já expliquei pra vocês. A Michele contra o Lula, meu amigo, ela vai mastigar o Lula e cuspir os ossinhos, cara. Não tem nem chance pro Lula. O Lula, por quê? Porque o Lula não pode bater na Michele. Bater em mulher, cara. O brasileiro não gosta disso. Bater no sentido de criticar, de falar mal, de inventar mentiras, esse tipo de coisa. Pega mal, né? Então, no final das contas, a Michele vai jantar o Lula. Agora, o que ele pode fazer é ele botar a Janja, que aí fica mulher com mulher. Aí, né, meio que anula esse poder recepcional da mulher. Que, não tô dizendo se é certo ou se é errado isso não, tá, gente? Eu tô constatando que é isso que acontece, né? Vocês sabem que tem várias pesquisas que o pessoal faz. Não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro, né? Que você mostra... A pesquisa que o pessoal faz é bota um casal discutindo na praça e aí a mulher dá um tapa no homem. Aí pergunta pra uma pessoa que não ouviu nada do que eles estavam discutindo, o que você acha que aconteceu? Ah, acha que o cara fez alguma sacanagem com a mulher e ela respondeu dando um tapa nele, né? E aí faz a mesma coisa. Os dois discutindo se a pessoa ouviu o que eles estão falando. Aí o homem dá um tapa na mulher. O que você acha que aconteceu? Chama a polícia agora, prende aquele cara. Ou seja, o cara tá errado. O homem contra a mulher tá errado, né? E, de novo, faz sentido, né? Vamos combinar, né? É desproporcional em termos de força física. Mas você pode discordar disso. Você pode achar que é um absurdo a sociedade tratar a mulher assim, porque a mulher também faz sacanagem. A verdade é isso. Mulher também é tão filha da puta quanto o homem também. Então, mas a verdade é a seguinte. Esse sentimento existe. Então, vamos supor que o Lula resolveu anular esse superpoder da Michelle botando uma outra mulher também. E, pelo visto, não resolve. A Michelle Bolsonaro tá bem na frente da Janja, inclusive com todo esse esforço de mídia que a Janja tem feito de entregar cachorrinho pro exército, pegar o cachorrinho do exército de novo, aquelas coisas todas que ela tem feito de aparecer nas mídias sociais. Não tá funcionando muito, não, né? Tá aqui. Foi uma pesquisa só disso daqui. Uma pesquisa pequenininha, só entre as duas. E teve uma outra pesquisa também sobre quem aprova e desaprova o governo Lula. Desaprovação ganhando fácil. O ruim e péssimo também ganhando fácil do bótimo e bom. Ou seja, no final das contas, meu amigo, as notícias pro Lula não são boas, não. Em compensação, as notícias pro Brasil são animadoras. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.